Música Não to batendo as vacas não Fala ai galera, aqui quem fala é o Fael Alguém me bateu O Chapolin colorado Ai caramba, para de me bater Pra mim você não tá levantando Beleza, já tô pegando madeira Só que só não tá dropando Vai lá, eu tô pegando madeira Só não tá dropando Mas eu tô pegando Lag é ruim Galera O Sward não vai avisar Então eu vou avisar pra ele A gente vai tá gravando um vídeo Mais pra frente De 1.0 Junto com o Herobrine Pra quem não sabe A alma do Herobrine ainda não está selada Na 1.0 Então ele fica livre e solto E vamos gravar um vídeo de sobrevivência É, ele ainda acredita que Herobrine existe na vida real É, só que ele morreu afogado E o Notch fez uma Homenagem pra ele Criando Herobrine Criando o Herobrine não, né Criando o mod dele E a lenda Ó, você sabe por que tem um ursinho na minha cabeça? Por que a minha toca é de ursinho? Por que a minha skin é feia Por que que você não tá pegando essas mudas aqui? Pra depois a gente plantar A gente vai plantar A gente vai plantar Plantar Só fazer uma picareta E a gente pega pedra E nós fica fera Sobrevém Sem PVP a noite De dia a gente divide os itens Então só Tá, vamos Vamos Beleza, 18 made... Um pack 8 de madeira dá pra gente, né Mais uma Uma trap do Herobrine Vai sair nossa casinha aqui, ó Beleza, vou pegar um tiquinho de vaca Ó galera, eu vou abrir isso aqui Quando eu tiver terminado eu volto Peraí, tá despausando Voltou Tá aqui E voltamos aqui E a gente ficou muito, muito, muito tempo Tem ouro Tem ouro, eu vi ouro Eu vi ouro ali Só que Galera, eu tô na casa Porque Sim, a gente já fez a casa Não, não é por isso não Galera Meu PC tá com Muita lag mesmo Eu tô tentando abrir a fornalha Pra me pegar a picareta de ferro Só que não abre a fornalha Tá com muita lag Que se dane É galera, a gente ficou tão desesperado Velho, a porta ficou invisível Galera, tá com muita lag mesmo Nossa, eu tô pulando sem parar aqui Igual um cabrito Lagou aqui, meu Olha aqui Deslagou Deslagou, né Se existe essa palavra Ia ter uns 10 minutos mais Mas ainda demorou muito tempo Magoados Eles vão ficar magoados Não, porque senão eles vão ficar querendo Não, mas ainda não vou ficar magoados E... daqui a pouco eu vou... É Voltei, galera Eu vou terminar o vídeo Sim Não tá ficando muito grande Mas tá muito lag Galera, vocês não estão entendendo E... essa aqui Ainda tô terminando aí O Creeper explodiu na nossa casa A gente vai ficar muito, muitas vezes Tem muito mob Normal, ah, vai tomar banho Achei que... Tava... Não fácil Normal, achei que fácil Galera, galera Galera, galera Antes da... Fica quieto Fica quieto Fica quieto Antes da despedida Se vocês querem que continue E façam uma série disso Só que agora Sem muitos pausas Sem muitos pausas Sem muitos pausas no vídeo O vídeo mais aberto Com 10 minutos de vídeo E tal E tal Vocês deixem seu like favorito Eu sei que esse vídeo ficou uma bosta Mas... Isso é culpa do... Isso é culpa do... Então... Fiquem bem Abraço E vou matar os rodinhos Matei Não trapo... Ah Ui Cadê? Fez um barulho de Enderman aqui Esse vídeo ficou uma bosta Esse vídeo ficou uma bosta Eita, peraí Não, mas eu vou... Agora a porta tá visível Antes ela tava invisível E agora, galera Até a próxima Tchau Cascudo